E vocês ainda falam que não são irresponsáveis. Como deixaram ela chegar a esse ponto? Como é que deixaram acontecer uma coisa dessas? Olha aqui, a Drolina andou passando por uma situação difícil, ouviu? Se você tivesse largada no dia do seu casamento, você também viraria uma rolha de poço. É, mas ficar sentindo pena de si própria não resolve o problema e tem crianças para cuidar. Nós só estamos tentando elevar o moral dela. A senhora acha que ela sair com tudo quando é homem vai resolver o problema. Acho que o pessoal daqui não aprecia um carne gorda. Vocês querem calar a porra da sua boca? De maneira que você é o tal rapaz chamado Futun, estou certa? Pois é. Imagino que você seja a irmã desse tal Jorge, né? Infelizmente. Nunca tive muita empatia com aquele boboca. Eu sempre fui a mais perfeita da família, mas mesmo assim ele era o filho preferido, o que me deu um grande resentimento. Puxa, mas que lástima. Falando nisso, andei escutando algumas pessoas falando de você. Sabe, eu não tenho certeza que vai querer ouvir. É claro que eu quero saber o que falaram sobre mim. Exijo que fale tudo e agora. Está bem. Disseram que é uma fofoqueira mentirosa, falsa, duas caras, ordinária, futriqueira, manipuladora. É isso aí. O Jorge está de volta. E bem vivo. Sei que parece estranho terem visto eu e a Godofreda na moita, mas há uma explicação para isso. Espero que não pense mal de mim, Braulino. Tudo bem, Matusquela. Mas é mais adequado usar o banheiro ao invés de fazer no mato. Yoko espera que namorada de óculos e garota loura estejam fazendo outra coisa na moita. Imagine. Vocês são o homem e a mulher da minha vida. Eu os amo. E além do mais, Godofreda está mais interessada no seu pai. Vamos lá, colega cinzenta. Vamos ver os garotos brincarem de tiro ao alvo. Os garotos têm todos os tamanhos de pistola, e com cores variadas. Puta que pariu. Meninas não deveriam ver garotos fazerem essas coisas nojentas. Querida, você está diante da tetracampeã de tiro ao alvo aqui da colônia. Que porra é essa? Como pode ser campeã disso se nem tem pinto? Ou será que tem? Tem muitas coisas que posso fazer com minha vagina que nem acreditaria. Como disse, nunca subestime um Braulio. Falando nisso, aí vem o vovô. E duro como sempre.